Na quina compondo uma track, arrima e incentiva os moleque Sou big mas no Big Mac, tratório pra que ter de rap Time um back, o time do trap, pra a ciência virar com até back Prefiro minha nega na cama e um back pra ah, leleque, leque Matando Jack, de bala e black, tiro toa sorte feito blackjack Passa o playback, o feedback, sintoniza... Tá, começa! Por favor, DJs! Ei, 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 ei Tô com o naui Todo mundo que vão pra cima, assina aquele jeito Row, 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 row Tô com o naui Pra construir, eu faço frio Sem desistir, simplesmente Hoje, agora, sua peteca vai cair Pode investir, as suas marcas Pode ser até Bilabong que você volta pra Brasília Carraquete de pingue-pong Eu te expulso, é meu dispulso Faço freestyle e é abuso Faço freestyle, eu tô no baile Só com a Shilani, é que eu tô enferrujado Mas vai sem guerra, tá vendo esse time Chelsea? Pra mim é o melhor da Inglaterra Cê não saca, nem lembra do elenco Que tinha um Robin lá na frente O Dogriba junto com o Chevinchenko Amigo, aqui é uma loucura Eu dibro a sua zaga e garanto Eu faço gol de cobertura E aí, Mente, fi É dois, porra, tu é monstro Tá ligado, tá ligado, tá ligado Falou várias bosta, eu nem prestei atenção e veio paga de maloca É a raquete de pingue-pong Eu te mato usando só a raquete de pinho de muniçoca E aí, cê já até preveu Tem o Chevinchenko, tem o Pogba e o Drogba e esse aqui sempre doidão gastando grana numa droga e bar Ai, 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 ai Vamos para a votação Barulho para a... Ei, ei Barulho para cima do pai Barulho para cima do Naui 1 a 0 Naui Com o Pazinho Gira, gira com a mão pra cima que o baulho vai ser louco Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura grita hip hop, hip hop Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura grita hip hop, hip hop Vai, 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 sua casa logo cai Na uiseira pesadão aquele verso igual moi high Não tem problema mesmo, parceiro é farinda Headshot na tua mente, parceiro e no round flow Eu vou tranquilo, vem falando Não adianta mesmo na rima, eu vou esbanjando Eu sei que aqui tem dois com a roupa de exército Mas cê sai de rima, você não carrega o mérito Tá em débito ou crédito, sei lá qual é que foi Na batida, irmão, parceiro, cê vote depois Aí cê tá ligado, cê é o Thay lá do Recife Mas pra fazer um rap, você não possui o cacife Aí o cacique já me deu um papo De grão em grão, o mesmo que a galinha enche o papo Eu vou desse jeito, parceiro, o papo é ovo Dei tanto tapa na tua mente que hoje tu, você, votou um ovo E aí Thay, vamo aí Mata ele, mata ele, mata ele Aí Cê falou de Hong Kong, não imagina Na Wii, produto falsificado Essa merda vem lá da China Não é ping pong, esse é xiling ling Cê não aguenta o king presente Nesse ringue, droga e bar Vai na fé, se eu gasto lá na droga e bar A grana é minha, eu gasto onde quiser Seu cuzão, pra mim tá maravilha Mas na verdade eu não gosto com droga Eu gasto com a minha família Cê deu pra entender Não, e não perdoou Pergunta, agora o que eu faço no metrô Eu gasto com a família Eu gasto com a minha mulher Eu gasto com a minha filha Eu gasto com o meu boné Demorou, cê deu pra entender na cãe É melhor eu cantar no metrô Do que você que recebe mesada da sua própria mãe Vamos lá, vamos lá Pera aí, vamos fazer a votação Que foi muito fraca esse terceiro Família, ó Mano, olha o tanto de gente que tem aqui, ladrão Pelo amor de Deus, família Cês tão fazendo feio, mano Eu plantei Terceiro 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 Muito obrigado E vocês aqui do fundo, mano Cês tão tirando o granal, certo? De verdade, mano Pesso pra todo mundo Desde o começo da batalha E lá pra frente, mano Porque lá vocês ouvem a caixa de som Tá ligado? E aqueles cês tão aqui atrás Não tão nem gritando pra votação também, família Vamos ajudar nóis Então é isso, família Terceiro não de quem começa? Pai, começa Não vai ficar louco, o senhor tá lá, DJ Na humildade, na humildade Pernambuco, minha filha Salve, salve, não Independente de tudo Clima amistoso Aê, saquei esse encontro A verba é de basquete Meu rap é uma cesta de três pontos Só pra você prestar atenção Quando o assunto é basquete Eu sou tipo Jordan no garrafão Ah, no garrafão Na verdade, cê bebeu demais Aquele garrafão que você gastou meia hora ali atrás E eu tô tranquilo com a sua família Sai daqui, o arrogante Gastou dinheiro com a sua família Aquela mendiga que cê chama de amante Isso foi um esforço? Não foi um esboço? É a gana que eu comprou meu vinho Ela saiu, foi do seu bolso? Presta atenção Agora é a coverdose Bebida que eu bebi Tu tava pedindo uma dose Não queria uma dose Cê tem a escoliose Naui chegou na tua mente Causa uma trombose E eu vou tranquilo Deu pra entender Deixa eu ver o que que tem no meu bolso Já tem um dedo médio pra você Aceita, bu Aproveita e pega essa E enfia no seu cu Naui Pega essa proposta Venha de costa E suja meu pau de bosta Que bonito Eu vou tranquilo Meu rap é só conflito Eu vou na rima Cê meu pai entendeu Rapá Me chama de Goku E vira que eu dou um Kamehameha O Kamehameha Agora eu vou dizer Amigo, eu não preciso disso Gleia de você Amigo, você se limita Eu que sou Goku Você é invejoso igual Vegeta Invejoso igual Vegeta Eu que te imita Na verdade Não entendi a caprita E eu vou tranquilo Chego disparado Já ouviu seu som lá Ô rei do gado Vamos trazer a batalha Amarinha É o rap nacional Jesus amado Jesus amado Ai senhor Barulho para as rimas Do Otay Barulho para as rimas Do Naui Naui próxima fase Sorte que aquela nenê